Olá pessoal, hoje um dia extremamente especial para mim, para Adriane, para toda a nossa equipe, porque a Premier Turismo completa 14 anos de história. A gente fez um trabalho incrível essa semana, homenageando os clientes que estão conosco há 14 anos. É uma gratidão imensa a gente ter deixado essa história e a gente está aqui para fazer o melhor, realizar o sonho do nosso cliente. E a gente fica muito satisfeito e honrado em saber que isso vem funcionando. É isso mesmo, é uma grande satisfação, uma grande alegria nós estarmos há 14 anos realizando os sonhos dos nossos clientes e sempre lá no pilar dos nossos valores, fé, responsabilidade, respeito, comprometimento. Então assim, é realmente uma felicidade muito grande. Nós nascemos com essa essência de realizar o sonho dos clientes. Estamos até hoje muito felizes, porque não é qualquer empresa, né? Que nasce com um cliente e vem mantendo ele até hoje junto, né? Então tem clientes que nós organizamos a primeira viagem de avião, né? E durante esse período já fez viagens internacionais, já fez cruzeiros. Hoje a gente está realizando viagem para os netos dos nossos clientes, veja bem. Então isso é uma alegria muito grande. Nós estamos realmente realizados, né? Sabemos que a gente cresce 1% a cada dia, né? O nosso objetivo e a gente tem alcançado esse objetivo graças ao bom Deus, né? Ele sempre está do nosso lado, nos abençoando, nos ajudando, colocando pessoas boas em nosso caminho. É isso aí, não podemos deixar de lembrar. E agradecer cada um das nossas centenas de clientes que nós temos aí para esse Brasil afora, né? Porque esse resultado, com certeza, é de cada um de vocês, né? Obrigado de coração por nos prestigiar e acreditar no nosso trabalho. A nossa equipe, né? Que sempre nos apoiou e vem contribuindo a cada dia conosco para que a gente possa fazer cada dia um trabalho melhor ainda, né? Isso mesmo. Gratidão. E parabéns para a Premiere. 14 anos. E aí Nothing more for you.